O projeto Conhecendo o Judiciário do Tribunal de Justiça da Paraíba recebeu 36 estudantes do curso de Direito de uma faculdade particular nesta segunda-feira, 14 de outubro. O grupo foi recepcionado pelo desembargador Leandro dos Santos, coordenador do projeto, que explicou alguns aspectos do funcionamento do Poder Judiciário Estadual. Desde que iniciou em 2013, o projeto Conhecendo o Judiciário já recebeu quase 5 mil estudantes. Criei esse projeto com esse objetivo, trazer as pessoas, desmistificar algumas situações, que as pessoas possam entender que a amplitude de nossas atribuições legais e constitucionais também esconde outras faces do Judiciário.